Olá meus caros consultores, Charles por aqui e hoje para começar sobre como negociar um contrato de consultoria. E a primeira coisa que você precisa levar em consideração é que as pessoas não compram produtos ou serviços, as pessoas compram benefícios. O empresário da mesma maneira. O empresário não está interessado no seu processo. Não adianta você ficar falando como é que você vai fazer, quais são as ferramentas que você vai utilizar, vai começar assim, vai terminar de tal jeito. Ele não quer saber isso. O que o empresário quer saber objetivamente é qual é o ganho, qual é o benefício. Se ele tem um problema e o seu processo resolve aquele problema. Se alguma coisa está tirando o sono dele e você vai chegar lá e vai resolver aquilo. É isso que ele quer saber. Ou talvez se ele tem o desejo de expandir o negócio dele, criar talvez uma franquia, abrir uma nova loja, ele tem um desejo de organização e você é o cara que vai chegar lá e vai ajudar ele a organizar. Eu nunca digo para uma pessoa estranha que eu sou consultor empresarial. Alguém com quem eu esteja batendo um papo ali e o cara me pergunta, tá aí o que você faz da vida? Eu não digo que eu sou consultor empresarial. Eu digo, sabe aquelas empresas que cresceram ali meio desorganizadas e o empresário não consegue aumentar os negócios porque embora tenha demanda, a empresa está desorganizada, ele está muito absorvido ali e não sabe por onde começar a organizar a empresa? Eu ajudo esse cara a resolver os problemas dele. É assim que eu costumo me apresentar. É difícil eu dizer que sou consultor empresarial. Às vezes eu, quando conto isso, o cara vai e diz, ah, então você é consultor empresarial? Eu confirmo, sim. Mas foi ele que disse, não eu. Por quê? Porque na minha cabeça já está cristalizado que não adianta eu conversar com o empresário, especialmente numa situação de negociação de contrato, sobre o meu processo. O meu processo diz respeito ao que eu vou fazer. Não interessa para o empresário. O empresário quer saber se eu resolvo o problema dele por um preço que seja compatível com o ganho que ele vai ter. Aliás, você precisa focar também na percepção de valor do empresário. Porque quanto mais valor ele enxergar no seu serviço, mais ele está disposto a pagar o preço que você vai cobrar. O seu preço tem que ser compatível com a entrega que você vai fazer, com o benefício que você vai gerar para ele. Ou resolvendo um problema, ou ajudando ele a alcançar um determinado objetivo. Mas em qualquer uma das duas situações, o ganho que ele vai ter precisa ser muitas vezes maior do que o preço que você está cobrando. Na hora que ele entender isso, quando você deixar isso claro para o empresário, ele não vai discutir preço com você. Se ele percebe que o ganho que ele vai ter é 20 vezes maior do que o que ele vai pagar para você, aquilo que você está cobrando, ele não pensa duas vezes. Ele vai contratar você. Porque ele quer o ganho. Ele está com a percepção toda voltada para o benefício que ele vai ter em decorrência da contratação dos seus serviços. Então não adianta você ficar falando de processo de ferramenta e de como é que você vai fazer, que horas você vai chegar, quantas vezes você vai na empresa. Isso aí é uma segunda etapa. Depois que o empresário entendeu qual é o ganho, aí sim, ele vai talvez querer saber o processo. Tá, mas e aí? Você vem quantas vezes por semana? Aí é outra coisa. É uma segunda etapa da negociação. Mas a venda, você faz na hora que ele entende que o dinheiro que ele vai botar vai voltar para ele mil vezes. Talvez seja um exagero, mas vai voltar várias vezes para ele, 20 vezes ali. Então, antes de tudo, ele precisa entender qual é o ganho que ele vai ter para ter uma percepção de que aquilo é de fato um investimento. Ele vai botar uma grana para contratar você e esse dinheiro vai voltar para ele na forma de um ganho muito maior. Portanto, na negociação, mantenha o foco em fazer o cliente perceber quais são os benefícios de contratar os seus serviços de consultoria. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.